Comunhão de diferentes. Não há dúvidas que somos diferentes em temperamento, em personalidade, em forma de falar. Tem gente mais tranquila, tem gente mais agitada, tem gente que é rápida, tem gente que é mais lenta. Óbvio que somos diferentes. Efésios capítulo número 3 é interessante porque Paulo está argumentando sobre a maneira como Jesus uniu gentios e judeus o que outrora era algo inconcebível. Ninguém podia imaginar que ele haveria ou que em algum momento da história haveria de juntar judeus e gentios. Quando ele vai findando o capítulo número 3, verso número 18, o apóstolo Paulo diz assim A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Ele vai discorrer sobre o amor de Cristo, mas ele usa esses elementos de altura, profundidade, comprimento, largura exatamente para falar sobre as dimensões inigualáveis do amor de Cristo e a maneira como ele revela esse amor também através destes que ele juntou. Ele juntou gentios e judeus. Ele juntou gente que jamais estaria um ao lado do outro. Ele juntou pessoas que viviam em animosidade. Ele juntou para mostrar a grandeza do seu amor sem limites. Eu penso que uma metáfora muito bacana para a gente pensar nesse aspecto é exatamente o mosaico. Lembra do mosaico? No mosaico você tem peças diferentes, com cores diferentes, com tamanhos diferentes. Mas é isso que faz a beleza do mosaico. Que quando você junta todas essas peças diferentes, que tem cores diferentes, que tem tamanhos diferentes, o mosaico se torna belo. Paulo estava simplesmente dizendo que maior é o que nos une do que o que nos separa. Você pode ser diferente de mim. E eu, óbvio, sou diferente de você. Mas existe algo muito maior que as nossas diferenças que nos une, que é exatamente a pessoa bendita de Jesus Cristo. Em seguida, capítulo 4, Paulo fala no verso número 3 algo sensacional. Ele diz assim, olha, esforçando-vos diligentemente, o que significa dizer, olha, você vai fazer todo o esforço possível e imaginável por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isto é, você e eu temos o dever, por causa deste que é maior e que nos une, de preservar a unidade no vínculo da paz. Essa é a sua tarefa. Essa é a minha tarefa. Quando você entende que maior é aquele que nos une do que as diferenças que nos separam, estas barreiras caem por terra e a gente estende a mão e a gente se abraça e estamos unidos. Porque entendemos que existe algo muito maior. Se esse conteúdo foi benéfico para a sua vida, eu quero convidar você, se ainda não for, ser um mantenedor da Vinac. Porque o esforço e toda a dedicação que temos tido para produzir materiais assim é exatamente para edificar, abençoar a sua vida. Seja um mantenedor e contribua bastante nessa obra. Que Deus assim abençoe você e sua família. Que Deus assim abençoe você e sua família.